Hoje Trago no olhar Imagens distorcidas Cores, viagens Mãos desconhecidas Trazem à lua À rua as minhas mãos Mas Hoje As minhas mãos Enfraquecidas E vazias Procuram nuas Pelas luas Pelas ruas Na solidão Das noites frias Por você Hoje Homens sem medo Aportam no futuro Eu Tenho medo Acordo e te procuro Meu quarto Escuro é inerte Como a morte Hoje Homens de aço Esperam da ciência Eu Desespero e abraço A tua ausência É o que me resta Vivo em Minha sorte A sorte Eu não Eu não Queria Eu não Queria Andar Morrendo pela vida Eu não Queria Amar assim Como eu te amei Eu Te amei Eu não Eu não Eu não Obrigado.